Oi, meu nome é Cleide, faço parte da equipe da Biblioteca Fábrica de Cultura Sapopemba. E hoje vamos realizar uma atividade de intervenção artística, Chiquinha Gonzaga. Há 85 anos, nós perdemos Francisca Edivige Neves Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga. Nascida em 17 de outubro de 1847, no Rio de Janeiro. Ela foi uma compositora, pianista e regente, que em sua obra mudou a trajetória da música brasileira e possibilitou o ingresso e participação feminina, abrindo assim portas para as muitas mulheres. Ela foi uma compositora, pianista e maestrina de muito sucesso, que teve seu trabalho reconhecido ainda em vida. De personalidade forte, trabalhou com afinco a transição entre a música estrangeira da época e a nacional, ao ajudar a consolidar os novos rumos da música brasileira. Chiquinha começou a compor aos 11 anos de idade, com a música Canção dos Pastores, feita particularmente para a música de Natal com sua família, em 1958. Seus pais eram Rosa de Lima Maria, filha de uma escrava forreada, e José Basileu Neves Gonzaga, oficial do exército. Francisca casou-se aos 16 anos e teve três filhos, com seu primeiro marido, Jacinto do Amaral, que não apreciava muito sua vocação para a música, e ela mesmo dizia, pois, senhor meu marido, eu não entendo a vida sem harmonia, disse Chiquinha ao fim dar seu casamento aos 23 anos de idade. Casou-se posteriormente com João Batista de Carvalho, mas seu matrimônio não durou muito, e divorciou-se. Segundo Edinha Diniz, que escreveu a biografia de Chiquinha, ao invés de se tornar uma figura sombria e envergonhada pela situação de divorciada, Chiquinha Gonzaga explode na vida pública, como um pianista e compositora de músicas dançantes. Mesmo contra os valores e costumes rígidos da época, ela passou a ser professora e dar aulas de piano e realizar suas apresentações, como também passou a vender suas partituras, de suas canções. Atuando no ambiente musical do Rio de Janeiro, no segundo reinado do Império, no qual estilos musicais, polcas, tangos, valsas, Chiquinha não hesitou e incorporou ao seu piano toda a diversidade que encontrou sem preconceitos. E foi no Carnaval de 1899 que a artista compôs o Abre Alas, a primeira marchinha carnavalesca com letra que se tem notícia. Na época em que Chiquinha compôs essa música, de acordo com Diniz, era o Cordão, que era o próprio Carnaval das Massas da Folia Carioca. Cada cordão possuía suas cores bem definidas e utilizavam instrumentos de percussão. E Francisca, morando no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro, onde o cordão rosa de ouro tinha sua sede, inspirada por seus ensaios, ela se sentou ao piano e surgiu assim, aquela que seria a marcha que se tornou a primeira canção do Carnaval brasileiro. O Abre Alas Quando, em 1899, Chiquinha, que já era uma musicista consagrada na época, com 52 anos, conheceu seu companheiro, um que passou toda a velhice, um jovem português chamado João Batista Fernandes Lage, com apenas 16 anos. Além de companheiro de vida, Joãozinho, como era carinhosamente chamado, cuidou da preservação do acervo da compositora que conhecemos até hoje. Em 1912, estreou o Forró Bodó, seu maior sucesso teatral. A peça chegou a ter 1.500 apresentações. E não parou por aí. Chiquinha Gonzaga também tornou-se a primeira mulher maestrina brasileira. Ela é autora de 77 peças de teatro de gêneros variados. Para essa peça, Forró Bodó, foi composta a modinha Lua Branca, cujos versos originais mantêm o espírito da obra romântica. A incansável e audaciosa Chiquinha Gonzaga, além de toda a sua obra, teve também, em 1917, a iniciativa de criar a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, o Sabat, que foi a primeira sociedade responsável para o proteger e arrecadar direitos autorais no Brasil. Na atualidade da música brasileira, contamos com a presença de inúmeras cantoras, compositoras, maestrinas e instrumentistas, que conseguem viver seu trabalho artístico. Tudo se deve à ousadia de guerreiras, como Chiquinha Gonzaga, que há um século desbravaram, lutaram contra preconceitos e discriminações. E, literalmente, o abre alas para as mulheres no cenário musical. E agora, recebemos com muito carinho, Ana Paula, educadora de teclado da Fábrica de Cultura Sapopemba. E agora, recebemos com muito carinho, E agora, Obrigado.